Boa tarde, meus amigos. Gostaria de compartilhar meu estudo com os senhores, né? Me perdoe as vestes, né? Mas eu estou usando da tradição, né? E qual foi o meu estudo de hoje? Hoje, em particular, eu faltei à igreja, né? Eu senti o desejo de limpar um budinha que eu tenho escondido lá no meu quarto, né? Não vão me chamar de hipócrita, que eu amo a dois deuses, nada disso. Eu o considero apenas como um amigo, um mero companheiro na escuridão, né? Nas épocas de dificuldade. E quando eu comecei a limpá-lo, né? Conversando com o meu budinha, ele falou assim pra mim. E o Taka, você conhece a essência do budismo? Eu falei, não. Você está acostumado, né? Alimentar os famintos, né? Cuidar dos mindingos, confortar os doentes, não é? Eu falei, sim. É o normal, né? É o comum de um ser humano. Aí ele, e dar aquilo que você tem de precioso a um rico? Já experimentou fazer isso? Aí eu fiquei pensando, não, isso não está certo não, pra dizer a verdade. O rico que tem que dar pra gente. Aí ele fez assim. Se você não aprendeu isso, como você quer aprender o budismo? O desapego? Se você só faz aquilo que é constante, só que só faz aquilo que é um ciclo comum, não tornou natural a essência de dar, tanto pro pobre quanto pro rico. Aí eu falei, mas como assim? Explica isso melhor. Aí ele falou, até meio do lixo, nasce a flor de lótus, uma das flores mais belas que tem. Experimente fazer isso e você compreenderá. Aí eu arrumei tudo, foi uma manobra de guerra pra arrumar aquele budinha. Mas no final, eu peguei o óculos, quando eu coloquei o óculos nele, eu senti até um arrepio, senti uma coisa assim. Aí ele falou, por que você está sentindo quando você pôs o óculos nos meus olhos? Aí eu falei, você era rico, você podia ter o óculos que queria, que quisesse. Gucci, Prada. Mas você abandonou tudo, até o seu direito de enxergar. E por que você está precisando que eu coloque esse óculos no senhor? Aí ele falou, agora sim você está aprendendo. Então, aí ele falou, pega um enxadão direto pro quarto andar e faz o catar da enxada, que eu vou lhe explicar melhor. Então é pra lá que nós vamos, meus amigos, vou fazer o catar da enxada. Bom, meus amigos, então vamos ao catar da enxada, né? Aqui na minha casa eu aprendi que uma enxada nunca deve ficar no chão, né? Se a enxada está ali é porque existem muitos quintais a se capinar. Olha o morro aí atrás. Certo? Então, com nossos respeitos à enxada, vamos fazer esse catar. E aí? E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E procurei pensar no meu progresso em me desenvolver, em me tornar maior. Não importa o dono do terreno, quanto ele está me pagando. Não importa o quão o terreno é pedregoso. Tudo é aprendizado e tudo pode ser passageiro, meus amigos. Não é pensando no quanto o dono do terreno me paga, que você fica com o peito estriado, que você fica com as costas largas. Não. É você dando tudo de si a cada segundo. E no fim, quem sempre vai sair ganhando é você, de qualquer forma, de qualquer jeito. É essa a essência que o Budinha quis me explicar. Ao invés de eu ficar desdenhando a cada segundo, a cada pedregulho, a cada planta com a raiz mais profunda. Eu sempre me sacrificando o máximo, sacrificando o máximo para aquilo que eu desejo. Se eu capinei um terreno para comprar por 10 reais, para comprar uma garrafa de pitú para mim, é os 10 reais que é para mim. Mas para que eu ficar sonhando grande? Se tudo que eu preciso é encher essa canequinha, dormir e acordar amanhã de manhã para outro terreno. Olha aí atrás, olha o murro. Certo? Então essa foi a essência, né? Vocês repararam no sorriso do capinador? O sorriso do dono engorda o gado. E isso que é importante, olhar para aquilo que você fez com alegria. Não sair fazendo coisa com serviço de porco, como tem que fazer de qualquer jeito para comer, como um famigerado, um prato de comida, não. Fazer para você, para o seu empenho, para o seu melhor. Se tem uma coisa que eu não gosto de fazer, é quando eu estou trabalhando por dinheiro, ligar o meu trabalho ao dinheiro. Se eu ligo o meu trabalho para o dinheiro, eu sento e vou dormir. Se eu estou debaixo do sol, eu estou debaixo do sol para ficar moreno, para ficar bonitão. Se eu estou na pá, eu estou na pá para fazer o oblíquo aqui crescer. Se eu estou levantando o freezer, eu estou levantando o freezer para ficar com o ombrão largo e para o bíceps grande. Eu nunca, em hipótese alguma, eu gosto de ligar ao dinheiro. Porque se for ligar ao dinheiro, eu vou entrar na garagem e vou dormir. Certo, meus amigos? Então aqui eu deixo esses estudos com os senhores. Tenham todos uma boa noite. Lembrem sempre da enxada. Lembrem sempre da enxada.